E aí Vou encher o saco da minha irmãzinha Vou encher o saco da minha irmãzinha Tô com saudade da minha lourinha Tô com saudade da... Doidinha Ih, cadê? Caiu por terra Zê? Cadê você, Zinha? Tá cagando? Não Tá fazendo xixi? Ih, vai, fez a vida Viu essa vida? Mas é que eu queria falar com você, doida Um bom recebido Para acordar bem Amanhecer com uma coisa nova Deixa eu abrir isso aqui Porque é muito difícil Tô ligado, já tava esperando já As camisas do rap Canequinha Gostei, gostei Bem legal a canequinha de chavada Seu chegado num café Vou até tomar o café agora, só de ruim Olha lá, olha lá Canequinha nova Toma logo aquele pré-treino bolado Onde está�ante Então, a gente vai levar Olha lá Vamos 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 lá E aí, mostra aí, nós dá mimo ou não dá? É nóis. Perto. Aê, conseguiram, né? Conseguiram tirar o Lula da cadeia, né? Os caras são fogo, mano. Não dá não, vou ter que falar um pouco também. O que vocês acham disso, mano? Os políticos agora que não foram condenados em segunda instância vão poder ficar em casa. Tudo safado. Filhado da puta de mela, esse ministro. Tá ligado? Não dá não, velho. É confirmar a impunidade do país, meu irmão. É humilhar o cidadão, o sistema penal, humilhar todo mundo, sua família, sua irmã. Vou até fazer uma massagem, tá ligado? Vou fazer uma massagem, que eu ganho mais. Aí, ó. Já tô perguntando de você aqui, lindo, ó. Oi, hein? Já querem, ó. Vai começar, hein, aqui, Mão de Alicate. Vamos que vamos. Dá oi pro povo. Tá aí, galera. Acabei de fazer aqui. Tô bonzinho agora, né? Quem quiser saber dela, mano, top mesmo. Dá uma olhadinha aqui no nome dela. Ela só é a massagista oficial da Graciane Barbosa, só, pô. Não é nada. Bobagem. Ela só é a massagista oficial da Graciane Barbosa, só, pô. Vamos lá. Tchau. 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 Essas minas serem tão iguais perto delas, vejo elas com o lado Como é feito borboleta eu vi a frente, borboletas dentro de te agitando A MJ faz 40 graus, sim, meu coração tá tão frio Desadvangando, subindo os degraus, se eu preencher com o amor, o que não vai dizer Já cansado em perder tempo com esses manos, se eles querem chegar, ela não sobe em cor Não ensino como, se der mal eu tomo, ela perde o ramo, vocês sonam só Mas sabendo que não pega nada, mim Acorda na madrugada, voz desafada, embriagada, ouvindo o canto de pão Se não puder tirar o céu, será que eu desceria em seu número um? Se ainda me escolheu pra ser um só um Gata, eu preciso saber, se você quer me cantar, vou apenas meter Se não puder tirar o céu, será que eu desceria em seu número um? Aí galera, muita gente me pergunta qual o termogênico da verdade, mano Eu já tomei vários, tá ligado? Eu sou adepto a isso, eu sou ex-gordinho Facilidade a engordar, mas a verdade é essa aqui, ó Então, tô indo puxar esse treininho Os amigos das antigas vão bolar Mas quando soltar o rubi Bateu, bateu, já bateu, já bateu Por favor, pressione o botão Sai! 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto